Eu já dou sangue provavelmente há uns seis anos. Eu sou da época do Colsan, desde 1971, então eu tenho 44 anos de doação. Há muitos anos atrás eu precisei doar sangue para minha sogra e foi por ela que eu iniciei. Eu procurei me informar melhor e aí soube que, indo com o responsável, a gente tem a possibilidade de doar, tendo menos de 18 anos. Em 2003 foi a primeira vez que eu vim aqui fazer minha doação voluntária. E daí em diante eu não parei mais. É muito gratificante, você se sente fazendo parte, passar para seus filhos e para netos, ser um exemplo na sociedade. Minha mãe foi uma pessoa que precisou de sangue porque ela sofreu um acidente. E aí a gente para para olhar em nossa volta, entendeu? Quantas pessoas, quantas famílias não passam por essa mesma situação? A importância de você ensinar para a criança e para o adolescente isso aqui que eu estou fazendo agora é muito grande, porque ele já não cria o preconceito, ele não cria a barreira. E pode fazer sem medo porque você está ajudando muitas das pessoas. E com certeza o Emoba vai dar o destino correto e a pessoa que estiver precisando vai receber esse sangue ou essa plaqueta. É gratificante, né? Eu me sinto muito realizada e muito feliz. Eu convido pessoas, eu chamo o pessoal para vir para cá para acompanhar. Eu faço uma campanha como se fosse para mim, como eu gostaria que fizessem para mim. O que essa pessoa fez por mim, eu não vou ter palavras para agradecer, eu não vou ter gestos para agradecer a ela. Eu acho que por mais que você faça, você nunca vai conseguir pagar a sua vida, entendeu? Então é uma coisa que não tem como. Mas por mais que você agradeça o resto da sua vida, se eu convivesse com a pessoa todos os dias e todos os dias eu agradecesse a ela, seria pouco. Seria pouco, porque o que ela fez por mim foi sensacional. Seria pouco, porque o que ela fez por mim foi sensacional. Todo mundo está feliz, está feliz. Todo mundo quer doar, quer doar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Quando para de doar, mais um.